O Corpo de Bombeiros considera alto o número de chamadas diárias de ocorrência de incêndios aqui em Teresina. E com a chegada do BR-Obró, é necessário o planejamento da corporação para este período. Nossa equipe conversou com a Major Nájera Nunes. Tem aumentado os números, os pedidos de ocorrência com incêndio de vegetação, tem aumentado bastante, assustadoramente, inclusive, em relação aos anos anteriores. As equipes, as guarnições foram reforçadas. Agora nós temos mais guarnições, mais guarnições que nós formos são equipes de militares à disposição nas viaturas. As viaturas antes que ficavam de reserva, agora estão todas sendo utilizadas para que seja atendido o maior número de ocorrências possível.